5 coisas que você precisa fazer no GTA V Primeira Vá até essa localização no mapa Aguarde das 11 horas da noite no seu celular Pegue algo que dê zoom, pode ser arma ou um binóculos E pronto, você irá encontrar um fantasma Só que fica atento, pois ele só aparece das 11h30 Funciona tanto no GTA normal quanto no GTA R Segundo Vá até essa localização no mapa Vá até os fundos e encontre esse galpão Dê um chute na primeira porta para que ela abra Aguarde abrir E pronto, você irá encontrar esse super caro E o mais legal, se você clicar com o botão direito ele atira E se pressionar ele, solta nisso Terceiro Vá até essa localização no mapa Procure por uma plantinha redonda Ela vai estar do lado de uma outra flor roxa Coma ela Aguarde a transformação Pronto, você irá se transformar numa ave Deixe aí nos comentários em que ave você se transformou Quarto Vá até essa localização no mapa Chegando lá, pegue o seu celular e aguarde dar 9h da manhã Após isso, vá correndo até os fundos desse galpão E pronto, no meio das árvores você irá encontrar esse super ultra leve Pessoal, mas atenção, pois ele só aparece nesse local entre as 9h e as 10h da manhã Vá até essa localização no mapa Chegando lá, pare no fim do asfalto Pegue o seu celular e aguarde dar 1h da manhã Após dar 1h, vá correndo até embaixo desses arbustos E pronto, você irá encontrar esse super caro rampa Mas fica atento, pois ele só aparece entre as 1h e as 2h da manhã Deixe aí nos comentários se você já conhecia algum desses 5h E aí E aí E aí